Oi pessoal, bem-vindos ao nosso canal, né, um pouco da Rússia. E hoje eu vou transplantar, vamos ver como fala. Eu vou plantar essas plantas aqui, né, vou mudar o local dela pra esses potes aqui, ó. O pessoal que está há mais tempo aqui no nosso canal sabe que a gente tenta, desde o inverno passado, é, inverno não, né, desde o verão passado, tentar plantar flores na nossa sacada. Mas, infelizmente, o ano passado não deu certo e esse ano também não deu, morreram. Então, decidimos comprar pronto para poder colocar na nossa sacada, olha que bonito. Então, bora lá, gente. A terra, olha, que é pra flores, legumes, né, vocês conseguem ver aí. Tô gravando sozinha, tá um pouco difícil. Então, eu vou abrir e vou colocar um pouco no pote, tá? Vou abrir pra vocês verem, eu abrindo ela. Eita que faz difícil. Tá, abri. Não sei se vai dar pra ver, né, tá bem escuro. É uma terra já adubada, gente. Própria pra plantio, né. Deixa eu colocar pra cá. Tá mais fácil. Então, vou colocar um pouquinho pra fazer uma base. Essa planta, essa flor, não precisa fazer aquele negócio com, tipo, com filtro. Não é necessário, tá? Vou colocar nessa. Vou colocar numa que tá aqui do lado também. Fazer a base. Não sei se vocês estão ouvindo, mas eu tô colocando. A terra. Tem dois. Dois desse. Tem esse aqui e aquele. Então, coloquei um pouquinho. Agora eu vou bater aqui, hein, pra acertar, né. Tipo, coloquei só um forro, olha. Bem pouquinho no fundo. Pronto, agora vamos tentar, né. Segundo a mulher lá do, da feira, tem que pegar assim, ó. Tipo, tem uns, não sei se vocês conseguem ver, tem uns vãos aqui, ó. Que você consegue cortar a terra e plantar onde você quer. Então, eu vou começar pegando a terra. Deixa eu botar a terra em nós aqui. Em nós, eu digo em mim e no chão, porque eu tô sozinha. Sozinha não, né. Meu gato tá aqui. Então, agora tem que tomar cuidado pra não cortar o... A flor aqui, ó. Vou acelerar essa parte, tá bom, gente? Estão conseguindo ver, né. Dá pra ver? Deixa eu olhar. Dá pra ver. Então, vou acelerar daí. Tchau, tchau, tchau. Tá. Então, é isso ali, gente, ó. Ela vai se expandir. Ela é uma planta que ela é meio... Como eu posso dizer pra vocês? Ela é meio que fica desse jeito tudo junto, tá vendo? Ela vai crescendo. Eu tenho que deixar um espaço pra ela poder dar uma crescida, né. Pros lados. Coloquei terra até aqui. Agora eu vou molhar ela e tá pronto. Depois eu volto quando tiver aquela ali pronta também, tá? E pelo jeito vou ter que preencher uns vasinhos com ela, porque é bastante planta. Voltei, gente! E esperei escurecer pra poder trazer o resultado pra vocês aqui da nossa sacada, né. Já na parte noturna pra mostrar também a iluminação. Falta fazer algumas coisas ainda na nossa sacada, mas o objetivo das flores e mostrar as flores é esse, ó. Deu dois desse. Deu duas jardineiras, olha. Aqui, deixa eu sentar aqui pra mostrar pra vocês como que fica aqui. Ali em cima, é... As luzinhas, as lanternas, né. E ali no canto tem mais flores, né. Então, aquele grande, ó. Dois daquele, né. Tá ali na mesinha. E três pequenininhos aqui, ó. Que acompanham, né. Esses outros vasinhos que eu mesma que fiz, ó. Eu que fiz de cimento. Esses vasinhos. Deixa eu mostrar aqui. Deixa eu focar ele, olha. Agora, olha lá em cima. Eu vou apagar aqui a luz. Pra mostrar a iluminação. Olha que legal. Então é isso, galera. Esse foi o resultado da... Das plantas... Transplante? Como chama, gente? Marca aí como que se chama. É... Que eu peguei de um lugar que tava plantado. E coloquei aqui. Como chama isso? Transplante? Sei lá. Como é? Marquem aí pra mim. E deixem seu like, né. Agradeço a todo mundo que comenta no nosso vídeo. Porque ajuda no engajamento. É um canal novo, né. E nós precisamos bastante de engajamento. Precisamos bastante da ajuda de vocês. Quem não se inscreveu, aproveita e se inscreve. E até o próximo vídeo. Obrigada. E aí E aí